O sorriso toca a pele que em pelos se levanta. Todo amargor repele, aos mal-humorados espanta. Sorrir é ato político, cura do policístico, Sara, doença do crítico, liberta o analítico. Com dente ou desdentado, o verdadeiro solta o acorrentado, acalma o atormentado e conquista o ser amado. A maciez de um sorrisão acolchoa o coração, amortece a decepção e abraça feito canção. Sem o riso não sou crente, que é possível ser gente. Nele é o que se sente. O sorriso nunca mente.